Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando, ela vai quicando Ela vai bater, ela vem quicando, ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando, ela vem tremendo Abusadamente, abusadamente Objeto, objeto essa porra, é tudo na cor Abusadamente Abusadamente Ela vai bater, ela vai sentando, ela vai quicando Ela vai bater, ela vem quicando, ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo, ela vem quicando, ela vem tremendo Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Abusadamente Ela vai bater, ela vai sentando, ela vai quicando Abusadamente Ela vem batendo, ela vem quicando, ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente Ô pessoal, essa porra aí, é tudo na conta Obrigado